Eu acho que estou na mão de Deus, eu acho que estou em 11, né? É isso aí. Se puder me dar mais um pouquinho de playback, tanto para mim quanto para a igreja, é de Deus. Vou tirar um pouquinho do gato também. Aí é. Glória a Deus! Olha aí. Quando Deus tem promessas para executar na vida da gente. Olha, além do natural, é algo fenomenal, é imédito, é surpreendente. Meu Deus vai cumprir. Vamos jogar pensado, vamos forjar o ar. Vou tentar tornar a verdade refeição. Para fazer qualquer promessa de Deus, nunca saia do chão, mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está a palavra de prontos. Nem o inferno inteiro em família. Não acertar. Não acerto, não acerto, não acerto, não acerto nessa fé. Que passe sem terra, Ele cumprirá. Nem dizem que era sorrindo realidade De fato nunca soube o que aconteceu Me derrubo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre segui na palma da mão de Deus Me derrubo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre segui na palma da mão de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardando a palma da mão de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardando a palma da mão de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardando a palma da mão de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardando a palma da mão de Deus Meu Deus tem promessas pra executar A palma da nossa, na vida da gente Mas além do natural, é algo fenomenal Inédito, é suprimente Meu Deus vai cumprir Vão jogar pensado, vão puxar o ar O dia pra noite, o mundo transformar em grava Pra fazer com que as promessas de Deus Não saiam do papel Mas Deus vai cumprir Ele vai Se foi de um tipo de amor, está saiba de pão Ele não me quer me ver o que a vida Não aceito o talento, tanto o excesso de Deus Que faz o seu impera e ele cumprirá Quem disse que era sua e não realidade E o quadro nunca soube, aconteceu E o tempo é em baixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma de Deus E o tempo é em baixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma da mão de Deus Por a mão de Deus, por a mão de Deus, estou guardando a palma da mão de Deus Por a mão de Deus, por a mão de Deus, estou guardando a palma da mão de Deus Por a mão de Deus, por a mão de Deus, estou guardando a palma da mão de Deus Por a mão de Deus, eu estou guardando a palma da mão de Deus Amém. Amém.